Fala aí pessoal, vascaínos, William Mendes aqui na área, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão comum que é o Vasco da Agra no vídeo de hoje vamos falar sobre notícia boa, vamos falar sobre coisa boa porque o Vasco nesse mar de coisa ruim que tem vivido aí vamos falar sobre notícias boas aí para o Vasco da Agra vamos falar sobre o Felipe Coutinho, obviamente já chegou aqui, está por detalhes de assinar vamos falar sobre ele aqui também, vamos falar nesse vídeo também sobre essa questão aí dos name rights, da Crefisa e tudo mais 300 milhões podendo entrar aí no Vasco da Gama, é uma notícia muito boa vamos falar também sobre uma possível chegada de um zagueiro aí que já interessava o Vasco há muito tempo e é agora que esse zagueiro frotou o nome dele aí de novo aí junto com o nome do Souza também aí, Souza que já jogou no Vasco da Gama vamos deixar meus 2% sobre essa questão aí também, beleza? Lembrando que se você gostar do vídeo, deixa seu joinha aqui, clica no like se não vai te custar nada, você vai ajudar muito o nosso canal aqui e se inscreve no canal para você não perder nada que a gente traz aqui, nem o vídeo aqui é um canal de cobrança, um canal raiz então, se você gosta do tipo de conteúdo que a gente faz aqui, considera se inscrever no nosso canal também beleza? Bora para o vídeo então pessoal, vamos começar falando aqui nesse vídeo aqui sobre o Felipe Coutinho o que chegou ali, vocês já viram vídeos de todo lugar aí, BTB Esportes vários canais que cobrem aí essas chegadas de jogador, esses eventos aí você provavelmente já viu ele ali fazendo móvel com a torcida dizendo que a torcida já sabe o que está acontecendo que ele não pode falar muito questões ali de não estragar um possível negócio mas a preferência dele é pelo Vasco e como eu disse no meu vídeo quando eu falei sobre o Felipe Coutinho ele só não joga no Vasco se ele não quiser estamos sabendo aí também, chegou a informação para a gente aqui, para muitas pessoas de que o Aston Villa já recindiu lá com ele, já está praticamente recindido o negócio e ele livre aí, poderá assinar com o Vasco por um tempo até maior do que o previsto em vez de vir para o empréstimo, em vez de ser essas coisas com opção de compra Felipe Coutinho pode fechar por mais tempo com o Vasco da Gama que é o que eu acho que o Vasco deveria fazer, está pelo menos 3 anos de contrato, 4 anos de contrato para ele aí porque eu acho que ele vai trazer o retorno devido, ele vai trazer um retorno no quesito investimento no quesito de mídia para o Vasco da Gama ele nem assinou o contrato e toda mídia que nunca fez questão de falar do Vasco toda mídia aí que só fazia questão de falar do Vasco em meio ao caos está falando sobre a chegada do Felipe Coutinho que querendo ou não, pode estar embaixo ou não no nível técnico é um jogador que tem aí uma bagagem de ouro que traz uma visibilidade para o Vasco da Gama, tanto aqui quanto lá fora lembrando que vale ressaltar para vocês aqui que eu vi lá no Atenção Vascaínos uns caras lá, uns pangarés lá dizendo que o Felipe Coutinho está vindo para o Vasco por conta da 777 contra da SAF, mentira, tá? o negócio é que o Pedrinho está à frente dessas negociações gosto de você ou não do Pedrinho eu sempre disse aqui que eu iria criticar o Pedrinho se ele fizesse coisa errada que eu achasse no Vasco da Gama mas ele está fazendo coisas úteis boas está aí entrando na justiça contra a 777 que eu acho que deveria ter entrado mesmo está negociando com o Felipe Coutinho de perto, tá? foi lá no aeroporto, tem lá os vídeos do Pedrinho esperando o Coutinho no aeroporto para já dar aquele choque ali de presença o presidente do Vasco esperando o jogador lá para dar aquela primeira boa impressão, melhor dizendo e é o Pedrinho que está fazendo isso daí óbvio, óbvio que a SAF está ali no meio ali e tal mas quem está correndo atrás para se virar para trazer o Felipe Coutinho para o Vasco da Gama é o Pedrinho junto com a parte associativa que muitos aí detestam tá? não tem nada de 777 para falar verdade para vocês o Felipe Coutinho ele nem faz o perfil da 777 porque ele é um jogador caro ele é um jogador que não recebe pouco ele é um jogador que a 777 não aprovaria naqueles moldes lá de fases de análise beleza? então vamos acabar com essa história aí de que é a 777 não vamos querer atribuir a essa empresa uma coisa que não é dela tá? se você for falar do Paier, beleza eles trouxeram, era lá mas o Coutinho não tem nada a ver com isso tá? sobre essa questão dos name rights muito se falava aí se a Crefisa iria comprar o Vasco da Gama iria comprar a SAF do Vasco pessoal o negócio, a verdade é o seguinte não, o Vasco não pode vender a SAF para outra empresa por mais que o Pedrinho está sob controle ali junto com o associativo o Vasco tirou ali a 777 o contrato não está anulado o contrato está suspenso então o Vasco, a 777 se ela quiser vender se ela quiser negociar com outra empresa beleza, vai negociar com outra empresa mas é se ela quiser tá? não é o Pedrinho que pode chegar e vender o Pedrinho pode ter ali o parceiro para negociação mas esse sinal tem que vir para a 777 então não é assim vamos ter calma muita gente oferecendo o Vasco aí a tuta direita dizendo como a gente vai comprar não é bem assim tem questões jurídicas mas sobre a questão dos name rights ali para colocar o nome ali da marca Crefisa no estado de São Januário o tal do potencial construtivo que é uma notícia boa aí de reforma de São Januário já está lá votado eu não sei se está aprovado, tá? você pode deixar aqui embaixo nos comentários mais 300 milhões, tá? que é essa questão do name rights ali no potencial construtivo de São Januário que é o valor que a Crefisa vai oferecer ao Vasco segundo informações, segundo canais aqui no YouTube o Pedrinho só está analisando se pega esse dinheiro agora ou se espera esse dinheiro mais para frente obviamente que eu entendo que ele vai esperar não sei se vai pegar agora porque o Vasco estava naquela degola ali e já apagou do salário direito de margens também mais uma notícia boa, tá? era notícia boa quando era 777 então agora o Pedrinho está fazendo tem que falar como se fosse notícia boa também tá? então 300 milhões podendo entrar aí no Vasco da Gama confirmando que o Vasco da Gama se tiver boa gestão se tiver um cara ali que queira fazer o negócio dá para andar com as próprias pernas tá? sem ter desespero para a venda pode vender mas vender menor parte das suas ações construir parceria e não oferecer o Vasco da Gama de Campejada igual fizeram aí para essa empresa 777 para a gente fechar o vídeo aqui vamos falar sobre o zagueiro Lian que estava lá no o que é o nome do time? Posse Malto? não, Posse Malto não é Sanderlei sei lá um time desse lá da Inglaterra esqueci o nome do time estava jogando lá e é um cara que já interessava para o Vasco já no início ali dessa transição de compra e venda para o Vasco do Vasco para 777 mas os valores assustavam e tudo mais mas agora parece que o cara está negociando parece aí que o cara está conversando e uma possível volta dele pode é uma possível vinda dele melhor dizendo para o Vasco da Gama pode se concretizar outra coisa também é a questão do Souza Souza mais uma vez cavando ali uma volta ao Vasco da Gama Souza que tem muita hipatia na torcida tá? por conta de essas questões a gente nunca querer voltar para o Vasco falar que quer e nunca vir de fato e pode ser que ele esteja pintando aí por um contrato aí menor produtividade enfim eu acho eu acho que se o Souza jogar 50% do futebol que ele sabe jogar ele ser um jogador melhor do que muitos que nós temos aí no elenco porque ele querendo ou não participou de um grande time do Vasco da Gama de um grande elenco do Vasco e pode retomar aí os rumos do seu futebol no Vasco da Gama então se viesse para compor elenco para poder ser mais uma opção ali com um custo baixo eu não seria contra a volta do Souza beleza? então as notícias são essas pintando mais alguma coisa aqui a gente traz para vocês beleza? valeu até o próximo vídeo tchau